Na tarde de segunda fila, dia 21 de março, por volta de 16 horas e 30 minutos aproximadamente, um assalto a uma agência lotérica na cidade de Rondinha. Uma operação dos policiais da Brigada Militar e Polícia Civil da região foi acionada para a tentativa de prender os assaltantes que fugiram do local. Eu estou aqui com o delegado Leandro, da Polícia Civil, o responsável pela operação, que nos dará algumas informações. Boa noite, delegado Leandro. O senhor poderia nos passar algumas informações da operação, dos acontecimentos e da prisão dos assaltantes? Sim. Primeiramente, recebemos comunicação da Brigada Militar e Polícia Civil da Alta, informando o roubo da motérica aqui em Rondinha. Nós nos deslocamos da estrada em direção a Sarandica, que era onde eles estariam indo. Só que eles se depararam com a Polícia Rodoviária Estadual e retornaram para Rondinha. Aí nós se demos de frente com eles e eles correram para o mato. Logo de imediato foi preso o condutor do veículo, o qual não ofereceu nenhuma resistência, ficou no veículo e outros dois fugiram para o mato. Logo em seguida foi localizado um dos elementos e, posteriormente, o terceiro. Menos três para incomodar na nossa região, então? Menos três. Todos do Sarandia e região aqui? Todos do Sarandia. Inclusive um albergado, né? Sim, tem um que está no seme aberto, os outros dois, um possui antecedentes quando era menor, ele está com 19 anos agora, e o outro é um senhor de 42 anos, não tem antecedentes. Delegado Leandro, muito obrigado. Rogério Machado, do blog, agradece a sua confiança e está sempre à disposição da nossa Polícia Civil, da nossa Brigada Militar e qualquer órgão de segurança. Certo, obrigado, Rogério, muito obrigado por você também. Legenda Adriana Zanotto